Música Fala galera, sejam bem vindos ao primeiro episódio da nossa série de gameplay Inspirada em Grey's Anatomy É isso mesmo gente, eu tava um dia em casa assim, sem fazer nada, fazendo vários nadas E pensei, se Grey's Anatomy fosse uma série no The Sims, como que seria? Será que seria legal? Será que a gente ia conseguir fazer assim, pelo menos parecido com a série? E eu fiquei assim, pensando, meu Deus, será que isso vai dar certo? E eu perguntei a alguns amigos se ia ser legal E esses meus amigos me deram total apoio, Márcio faz, eu acho que vai ficar legal Então, vamos começar né gente, vamos começar a fazer, vamos ver se vai dar certo E assim como Vida na Fazenda, se tiver um número bom de visualizações E se tiver muitos comentários, muitos likes e muitos faz, Márcio continua Eu continuo com a série e a gente pode ver coisas bem legais mesmo a cada episódio Então o objetivo principal é essa linda maravilhosa que Meredith, que eu peguei na galeria Só que tava bem diferente gente, e o cabelo dela tava escuro Então eu mudei, mudei muitas coisas nela, principalmente a roupa, ela tava com uma roupa já de cirurgia E não, ela ainda não é cirurgiã Então, vamos fazer ela ser uma médica cirurgiã ou uma chefe de cirurgia Futuramente o objetivo vai ser esse, mas a gente pode ir inventando as coisas né gente Inventando historinhas e tal, pra ficar tudo mais legal, bem mais dinâmico Então eu vou mostrar aqui ela, pra vocês Bom, o traço é esse sim da Renascença, eu não quis mudar do mesmo jeito que veio da galeria Eu deixei aqui E ela é desajeitada, assim como Tátia Gray, o pai dela Ela é genial e ambiciosa, eu acho que tem tudo a ver com a Meredith Se tiver algum outro traço, assim, eu acho que eu... não sei, não sei O que mais pode definir ela Esses tão ótimos, pelo menos pra mim Então eu mudei a roupa dela, vocês tão vendo que ela tá toda mudada Não sei se tênis aqui, mas eu deixei E essa é a roupa dela, formal Atlética De dormir Festa E a roupa de banho, super sexy Então, Meredith, vamos pra casa Vamos fazer você entrar na carreira de médica Eu aproveito, gente, mostro pra vocês a casa A casinha dela que eu construí Se você não viu, eu vou deixar o link aí pra vocês assistirem a construção da casa Se quiserem baixar, vocês baixem E joguem Bom, gente, essa é a casa da Meredith Deixa eu fechar aqui E mostrar tudo bem direitinho pra vocês Se você assiste a série, ou se você viu o vídeo de construção, você sabe Vocês sabem, né? Que eu tentei, de todas as formas, deixar o mais parecido possível a casa dela de Seattle Então, eu vou ver só se vai dar pra ela entrar Porque Tiveram alguns errinhos e eu deixei algumas coisas no meio Que não deu pro sim entrar Então, se tiver aqui, eu vou tirar logo da frente Que essas cartas, gente Essas cartas vêm aqui e estão impedindo a passagem Da Meredith Então, ela já ganhou Oito simônios Ah, falando nisso Antes dela entrar Deixa eu ver as necessidades dela Tá tudo ok Antes dela entrar em casa Pra valer Eu vou tirar o dinheiro Dela Então Eu tenho um modzinho Que dá pra eu retirar Assim Vou deixar ela com mil simônios Apenas Então Ela já está um pouquinho pobre Porque essa casa aqui foi Bem carinha Mesmo Então Imagine aí Como que vai ser A quantidade De simônios Que ela vai gastar Em contas É isso mesmo, gente Contas Então Eu vou Fazer Ela fazer uma ligação aqui Eu vou fazer não, gente Ela vai fazer a ligação Eu vou começar a trocar Que nem a Rosalie Procurar emprego Qual carreira você quer seguir Meredith Vamos lá Bom Cientista detetiva médica Lógico Ela quer ser uma médica Quem não quer ser responsável Pela saúde e bem-estar De outros sims Um médico Que conseguir Avançar na carreira Terá como recompensa Objetos Como uma luminária cirúrgica E um esqueleto De tamanho real Pra animar sua casa Quem é esqueleto Pra botar em casa Deus me livre Pra melhorar ainda mais Você vai poder desbloquear Suas próprias roupas De cirurgião Camisolas De paciente Pra brincar de hospital Em casa Ai Me poupe Ela quer ser cirurgiã E pronto Meredith O trabalho dela É em dois dias, gente Então nós temos dois dias Pra fazer o que? Nós vamos fazer o que, gente Nesses dois dias? Eu acho que Nada, né? Então eu vou Pular um dia Já vamos começar a série Com uma pulada Mesmo Eu vou pular um diazinho E... Pra ela ficar mais próxima Ao dia de De ir trabalhar Pra gente já começar Com tudo Bom, gente Eu tenho um mod Que pula o tempo Viu? Então Eu já pulei um dia E ela já vai trabalhar Em 18 horas Ela tá dizendo Tá com fome Mas na verdade Ela não tá Por causa do mod, gente Ele faz isso mesmo Que é o We Shit Stention Então deixa eu mostrar Um pouquinho da casa dela Essa aqui É a casa Eu tentei ser o mais fiel possível Por dentro também É a casa da Meredith Da série Então eu misturei Algumas coisas Na temporada Que eu tô assistindo agora Que é a décima terceira Já tá Tem muita coisa mudada Né? E já A primeira temporada mesmo Onde ela entra no hospital Essa cozinha Principalmente é verde Né? E... Então Essa partezinha Também não aparece Muito na série Mas eu fiz esse escritório Não sei se é E essa partezinha aqui Eu fiz como se fosse Uma salinha de visita O quarto dela É esse aqui Então deixa eu colocar ela Pra reivindicar Posse aqui Da cama dela Esse é o quarto dela Gente É uma suíte Tem um banheirinho Aqui também Não vamos passar necessidades Assim como vida na fazenda Ou diferente de vida Na fazenda Né gente? Esse quarto aqui Pode ser o quarto da Izzy E esse do George Se eles resolverem morar aqui Se você não assiste a série Izzy e George Dividem a casa com ela Durante a primeira Segunda Terceira Não sei quantas temporadas Aí Eles dividem Deixa eu colocar ela Pra tomar um banho Aqui mesmo No quarto dela Vem tomar uma ducha Então gente Eu já coloquei Izzy e George E Cristina também Coloquei a Cristina no mundo Eles Os três estão morando Em um apartamento Lá em Semmachuno Então eu acho Super válido A gente Fazer uma visitinha Pra já criar um pouquinho Dos laços Né? Entre Meredith e Cristina E E é Ela veio pra outro banheiro Mas não tem problema George Né? Izzy, Meredith, Cristina e George Os quatro internos Não fiz o Alex Não Fiz não Baixei da galeria Né? Mas em breve Eu posso fazer ele Colocar ele em outro lugar Que ninguém sabe Onde ele mora Antes de vir morar aqui também Então aqui é meio que a pensão Gente Ah, e se você tá se perguntando Onde tá a mãe dela A mãe dela tá numa clínica E a gente pode até tentar Fazer um episódio também Em que a gente vai visitar A mãe dela Eu acho que seria bem legal Né? Visitar a mãe dela na clínica A Alice Gray Que era uma médica Maravilhosa Então Vamos fazer A Meredith E lá Vamos viajar Até o apartamento Da Cristina Da Izzy E do George Sai desse computador Mulher Vamos lá Bom gente Eu coloquei eles Pra morar aqui Em Sena Maischona Deixa eu ver em qual Nesse apartamento Aqui ó Eu baixei eles Da galeria também Não fiz alteração Nenhuma Então Ela vem fazer Amizade aqui Com eles E vamos ver O que vai dar Né gente Bom gente Chegamos aqui Vai meu Deus Tô perdendo Me perdi aqui Dentro do apartamento Vizinho Meredith Mulher Ela tá com sono Ela tá com sono Eu acho que ela já tá ansiosa Pra ir trabalhar Deixa eu ver quanto tempo Em 16 horas Ela vai trabalhar Nossa Por que que o George Andar assim Meredith Volta aqui Volta aqui Cadê ela Jesus Vim bater nessa porta Ela foi dormir no banquinho Faça isso não Mulher Nossa Que horror Cadê Gente eu tô me perdendo Direto nesse apartamento Aqui Pronto Pode entrar Só tá o George Em casa Apresentação Ah não Tá aqui A Cristina tá aqui Apresentação amigável Apresentação amigável Vamos dar Deixa eu dar um close Aqui na cara da Cristina Gente É parecido É sério É parecido mesmo Gente ela tá comendo cereal Essa é a Cristina mesmo Não tem como negar É a Cristina demais Então ela vai passar pouco tempo aqui Gente cadê a Izzy Ela deve ter saído Eu coloquei eles pra trabalhar no hospital Então com certeza a Izzy Deve tá lá no hospital Não sei Então Gente o George também Parece muito 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 não Mas parece Gente ele tá chorando Calma Calma Gente me perdi de novo Pronto Já criaram aqui Um laço Já criaram uma amizade A Izzy tá aqui Gente Ela tava no hospital mesmo Trabalhando Ela tava no trabalho Deixa eu focar também Na cara da Izzy Eu acho que o dia dela Não foi muito bom não Eu acho que ela teve muito estresse Lá no hospital Então Meredith Cadê você Gente eu vou tirar eles Desse apartamento Só coloquei aqui mesmo Só Pra eles ficarem no mundo E tals Mas vamos tirar eles daqui Porque ninguém merece Um apartamento Com duas camas de criança E tal Nada a ver com nenhum deles Então gente Ela tá bem desconfortável Eu acho que é Ansiosidade Pra ir Ela tá com uma mancha vermelha no rosto Não né Não Não fique doente não Deixa você ficar doente Trabalhando no hospital Então Gente Que briga é essa Vamos fazer a Meredith Arrumar uma amizadezinha aqui também Com a Izzy Pra ver Coloquei uma apresentação engraçada Pra ver se ela melhora O clima Aqui Ou não né É Com certeza não Ela e a Izzy Nunca Nunca tiveram assim Um Um entendimento bom Mas ela tá entediada Discussão entediante Discussão chata É Enfim Gente Essa é a Izzy Que eu me inspirei A Izobel Stevens Que eu me inspirei Pra Dar o nome Da Izzy Da nossa série Vida na Fazenda Então temos duas Izzy Aqui É Eu acho que deu certo Então Meredith Vai pra casa Tu já tá com muito sono Já fizemos uma amizadezinha legal Então volte Até logo Bom gente Chegamos em casa Quer dizer Meredith chegou em casa Eu vou colocar ela pra comer alguma coisa Assim Bem rápido mesmo Ela vai cozinhar Vish Ela cozinhando Não Né Pelo menos na série Não é uma boa ideia Não Mas como ela já tá bem cansada Cozinha E depois a gente faz uma social aqui Chama a Izzy O George Pede uma pizza Assiste um filme Né Eu acho que vai ser bem legal A gente fazer essas coisas Nossa Ela colocou no chão Por que? Bom gente A Meredith Não tava conseguindo De jeito nenhum Cozinhar E eu mudei o fogão De lugar E deu certo Então Nossa Mas eu acho que ela não vai conseguir Nem terminar de cozinhar Ela cozinha super mal na série Então Eu acho que não vai ser tão diferente aqui não Então Vamos esperar mais um pouco E depois ela vai dormir Que amanhã de manhã O dia vai ser longo Gente Já são duas da manhã E a Meredith Veio dormir Né Ela tem que descansar Porque o dia dela Vai ser bem pesado Vai ser o primeiro dia dela Como interna No Seattle Grace Então Ela vai pro banheiro agora Vai se preparar Depois Não, não precisa tomar banho Eu acho que ela precisa comer Alguma coisinha Né Então eu vou Vou Colocar aqui Ela pra comer Uma refeição rápida Biscoitos Cereal mesmo Cereal E aqui já tem sujeira Quando ela voltar Do hospital Ela Limpa essa sujeira Gente Se vocês souberam Algum mod Algum mod Pra mudar a roupa Dos funcionários do hospital Por favor me fale Que eu já tentei baixar alguns Mas não estão disponíveis Não agora em 2017 Então Se vocês souberem De alguma coisa Por favor Me digam Bom O turno de Meredith No hospital Vai começar agora Você vai acompanhá-la Ou ela deve trabalhar sozinha Acompanhar Lógico Orientação clínica Seja bem-vinda Meredith Grey A uma carreira vital E gratificante No campo da medicina Como você é novo no emprego Passe algum tempo Se familiarizando Com o local As pessoas E as responsabilidades Básicas Da profissão Com o tempo Habilidade Dedicação E paixão Por ajudar Seus sim semelhantes Meredith Certamente Irá longe Em sua carreira Assim seja Gente Não quero essa roupa verde Não quero Eu quero uma roupa azul Por favor Se alguém souber Me diga Bom Eu vou mostrar agora Para vocês O Seattle Grace O hospital Da Meredith O hospital Em que ela Vai trabalhar E vai se tornar Uma cirurgiã Renomada Se Deus quiser Então Deixa eu só Pausar Eu vou pausar Para não passar muito Do tempo Vamos ver Quem que está aqui Eu acho que os colegas Que eu coloquei Dela aqui Não estão Infelizmente Não estarão aqui Vamos ver Vamos ver Gente A Izzy está A Izzy veio Izzy Stevens O George Está na recepção Deixa eu ver Quem mais Eu acho que não tem mais Ninguém aqui Só tem uns pacientes aqui Então gente Eu vou só olhar aqui Depois eu vou fazer um tour Rapidinho E mostrar para vocês Quem está por aqui Deixa eu ver A Young Está aqui também Ela está bugada Cristina Young E o Derek O Derek Está aqui Também Então deixa eu mostrar Para vocês Bom Aqui é a recepção Do Seattle Race E já Eu vou colocar eles Para trabalhar O Meredith Está chegando Esses são os leitos Deixa eu fechar Aqui direitinho Para vocês verem Não ficou tão parecido Com o da série Mas dá para quebrar o galho Aqui são os banheiros Aqui para tomar banho Aqui para fazer as necessidades Fisiológicas Número 2 e 1 Aqui é a cozinha Nesse cantinho Aqui ficou o refeitório A recepção é bem grande mesmo Já aqui é a emergência Como vocês estão vendo Tem uma entradinha por trás Onde as ambulâncias chegam Nossa Eu queria muito que desse Para fazer isso Aqui é o trauma A parte do trauma As salas de trauma Só que em vez de salas de trauma Eu coloquei leitos Mesmo aqui Cadê? Eu coloquei leitos Vários leitos Né? Só para fingir mesmo Que ninguém vai deitar aí E A recepção do trauma Coloquei essas caminhas aqui Que as pessoas vão vir para cá Pessoas de acidente Etc Né? Deus me livre Bom E aqui é aquela parte Que todo mundo conhece Onde várias pessoas Médicos Ficam passando aqui Aqui é a sala da chefia Aqui Sala da chefia Sala para dormir Aquela sala onde Enfim A sala para dormir Que ninguém dorme nela Mais leitos aqui Tem uma pessoa aqui Querendo ser atendida Que é a Gracinha Walsh Deixa eu ver aqui Quem mais E aqui é onde O Dereck e a Cristina Estão Aqui é o laboratório Aqui é as salas de exame Né? As salas de exame E aqui são as duas salas De cirurgia Sala 1 Sala 2 De cirurgia Com a mesa de cirurgia Tem tudo aí Né? Para o sim Trabalhar Bem direitinho Então É só isso mesmo É gente É só isso mesmo Que eu tenho para mostrar para vocês Então Eu estava querendo fazer o seguinte Eu vou fazer a Meredith Eu acho que ela não vai atender Ninguém ainda hoje Então Ninguém hoje Né? Porque ela ainda é interna Então Eu vou fazer com que Quando for nos próximos episódios A gente meio que marque Tire uma foto De quem a Meredith tratou E a gente faça tipo Um relatóriozinho No final do episódio Se ela conseguiu curar Ou não Eu acho que isso vai ser Bem legal Deixa eu fazer ela lavar as mãos aqui Bater papo com os colegas Ainda não Não no primeiro dia Gente Ela já sentou aqui Já não quer mais saber de nada Né? Ela já está batendo papo aqui Com os colegas Gente Gente Eu vou colocar ela Para cuidar da gracinha Mesmo Vou colocar ela Para cuidar dela E ela vai ser A nossa Paciente Né? Número 1 Então Meredith Sua primeira paciente Está aqui Eu coloquei ela Para tirar uma foto dela E ela está com Algumas manchas Não sei o que é Vamos tirar uma foto dela Vamos tirar outra Deixa eu ajeitar aqui Mais um pouco Pronto Várias fotos Para a gente fazer depois Tipo um relatóriozinho Da gracinha Então eu acho que ela já está Como já está um coraçãozinho Vermelho Eu acho que já Dá para tratar Né? O paciente Ela tem olhos Deslumbrados É Então ela já dá Para tratar A gracinha Com desses olhos Deslumbrados Sei lá Tem alguma coisa Impedindo Como sempre Né gente Então eu vou ajeitar Aqui rapidinho Pronto gente Ela vai tratar A gracinha aqui Vai dar um remédiozinho Para ela se sentir melhor Então essa foi a primeira Paciente De Meredith Gray Ela tem que bater Papo com o paciente Então eu vou fazer ela Se apresentar Logicamente Ah mas ela agora Não é mais paciente Então abafa gente Abafa a casa Pronto a gracinha já saiu Vamos escolher outro paciente O que esse menino Está fazendo aqui? Aqui é só para adultos Você não sabe O que acontece aqui Cadê? Aí o menino está aqui Ah ele é paciente gente Nossa tem outra pessoa ali As crianças estão fazendo Bagunça aqui dentro Depois eu vou trancar a porta Então eu acho que dá Bom gente O expediente dela Já vai acabar daqui a uma hora E sinceramente Está bem difícil Porque ela não cuida de pacientes Realmente É que nem um internato Ela só fica fazendo Esses mandados aqui Que tem que fazer Bater papo com colegas Compartilhar fotos Discutir interesses E nada De cirurgia E ela está desconfortável Por causa daquele Negocinho de microondas Que ela comeu lá Então é só isso mesmo Que ela fez Quando a gente for para casa O Dereck sumiu Daqui Eu ia fazer os dois Acabou Como assim acabou? Então eu vou encerrar o episódio Eu espero que vocês tenham gostado E é aquilo Se vocês gostaram Deixe o gostei Se inscreva no canal E comentem Se eu devo continuar com a série Ou não Esse episódio foi só mais Para vocês conhecerem tudo Bem direitinho E se vocês quiserem Que eu continue Comentem Que eu continuarei E se vocês quiserem Que eu não continue Não comentem Ou simplesmente digam Mas não é legal Então Eu aceitarei Né? Então Amanhã Aqui no jogo Ela vai Para um novo dia No trabalho E eu espero Que seja melhor Do que Esse dia de hoje Ela já está bem tenso Então eu vou colocar ela Para assistir Um filmezinho Gente Por essa cara dela Ela não vai se sentir Melhor tão cedo não Cadê? Então gente Estou encerrando Estou ficando por aqui E se vocês gostaram Realmente gente Comentem aí E até o próximo vídeo